É pescaria de traíra, o pássaro que desfila de frente a câmara, veja a seguir aventuras do Féria do Mar, você confere agora. É isso aí galera, agora são 4 horas da tarde, a gente vai estar retirando a vara aí de novo um pouquinho, para ver se consegue matar a traíra aqui em nome do Guaraba, beleza? Acompanha nós aí e vamos lá, vamos para a pescaria. E essa pescaria tem dois feras, o Féria do Mar e o Féria do Mar. É isso aí, vai escurecendo pessoal, estamos aguardando para ver se vai deixar traíra aí, vamos pescar aqui e na frente ali, agora é um belisquinho porque ainda está clara ainda, esperar escurecer mais atrás vai bater aí, vamos lá. É isso aí pessoal, vou encrancar, beleza? Nós estávamos lá em cima, a gente veio descendo, mas aqui é o seguinte, a altura da branca você vai dar para ir, é de acordo com o fundo lá, se tiver mais raso, no fundo, aqui ó, está bom demais. Deixar isso aqui durando, não no chão, porque no chão demora mais, se ela tiver mais em cima, ela pega mais rápido, beleza? Então vamos lá, vamos só pegar uns aí. A boia está ali ó, pedacinho de piaba, beleza no anzol, agora é só esperar, ela bater para a gente pegar aí, beleza? Beleza? Guarda nós aí, vamos lá. E puxa, 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 puxa. Não dá um negócio, tá ruim, bem, bem. Aê, 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 pegou o peixe pela do Mar. Aê, aê, pegou o peixe pela do Mar. Ah, lá então, traíra aí ó, beleza? Bota no bode, vamos para mais, show de bola. Ó, pegou, 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 pegou. Aí, cara, um cotonaré. Uh, rapaz, ó. Cotonaré, pessoal. Cotonaré, vim, pessoal, olha aí. Show de bola, pessoal, ó. Vou estar saltando aí, beleza? Vou estar devolvendo a vitória ali. Ó. E olha isso, rapaz, olha aí. Que que é isso, pessoal? Cotonaré é bonito, ó. Ruxo demais, né, cara? Caré? Show de bola. Está saltando aqui agora, beleza? Você vai estar me acompanhando aí. Assaltou do cotonaré. Show, pessoal? Opa! O peixinho é brabo, ó. Ferrou bem ferrado, cara. Lá na garganta dele, ó. Beleza? Aí ele vamos soltar, porque aí, pessoal, vai crescer mais, entendeu? Vai crescer mais e a gente vai voltar aí e pegar o maior aí, beleza? Ó. Bonito, hein? Tempo de chuva. Aí eu comei na beira. Rapaz, eu vou falar para você, eu vou pegar um filézinho de piaba, ó. Vai para a via, vai para a via. Olha para a via. Aê! Vamos para mais aí. Ficou de bola. Pegou, 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 pegou. Aí! Caiu! Foi embora. Mais um foi embora, pessoal. Realmente, a gente puxa antes, né? O que você vai engolir primeiro, ó. Ela pegou na pontinha da isca e caiu na água novamente, de novo. Rapaz! Vamos tentar de novo aí. Vamos lá. Vai te bater outro aí, hein? Vamos aguardar aí. Vamos aguardar. Desde agora, o frango d'água desfila de frente à Câmara. O frango d'água é tão manso, mas sem aproximar, dá até para pegar de mão. Pede aí, pede aí. Pessoal, bateu mais um, hein? Olha, vai. É muito legal pegar a traíra, cara. Sensacional, beleza? A bicha, ela dá uma arrancada, sai levando embaixo do mato e você segura. E se ela levar, parceiro, já era. Olha aí, ó. Essa é a quarta traíra. É isso aí, ó. Faz ó 18, hein? Ó. Coloquei uma araminha aqui para o portal, beleza? Vamos para mais aí, vamos para mais. Show de bola. Peguei, peguei, peguei. Estão lá no meio da rua, cara. Opa. Olha aí. Mais uma traíra, ó. Só lembrando, esses peixes eu não vou comer. Eu vou dar para um amigo meu que me pediu, beleza? Eu vou estar levando para ele. É só extrair ele para ele fazer uma moqueca na casa dele lá. Show? Vamos para mais aí. Foi de bola. É isso aí, rapaziada. A peça de traíra aqui está dando resultado, hein? Aguarda que vai sair mais, beleza? Sim. Tamo junto, vamos lá. Essa é a missão. Eu estou usando piaba hoje, ó. Beleza? Eu faço os pedacinhos, beleza? Vamos colocando, vamos lá. Elas vão batendo, beleza? Aqui, ó. Mostra aqui, ó. Olha aí, ó. Três, quatro, cinco. Fora as tricas que eu perdi ali, beleza? Vamos lá. Vamos para mais aí. Olha o tamanho da traíra. Olha o tamanho da traíra, pessoal. Olha aí, ó. Ela pegou, arrastou. Olha o tamanho da traíra, rapaz. Vou soltar, porque pode ser que a gente está na maior, né? Tem os maiozinhos que eu já peguei ali, então esse aqui eu vou soltar. Ó. Vou dar a pedrela aqui, ó. Vem ferrado, pessoal. Lembrando que botar um aço na ponta que eu coloquei agora. Se não tinha um aço, eu vou colocar. Vamos não cortar o anzol, beleza? Vamos lá. Vamos soltar aqui, ó. Vamos soltar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eee, vamos para mais, vamos lá. Olha a bichinha bonita, ó. Eu tinha acabado de soltar uma nele e acabei aí em ferrar na outra. Mas essa também vai para a vida que é pequena, beleza? Olha aí. A mostra de traíra. Lógico que a traíra de Guarapari, dessas lagoas, você encontra um pouco maior. Mais que lá da Amazônia, você encontra traíra de 6, 8, 10 quilos. Amazônia é outra coisa, né? Olha aí. Aqui, ó. Soltando ela. Vamos dar a vida mais um aí, ó. Palma, palma. Vamos soltar ali. Olha aí. Vai para a vida, vai para a vida, vai para a vida. Ae. Show de bola. Vamos lá. Beleza aí, ó. Essa é bonita. Vai cair também na rua. Eita nóis, cara. Eita nóis, ó. Ó. Olha que caíra bonita, ó. Olha aí que traíra bonita. Para mostrar para vocês do canal. Ô, rapaz. Que porfa abençoada que eu tenho no canal, hein? Na verdade, é uma família que eu tenho aí. Ó, mais um aí. Vamos lá. É isso aí, rapaziada. Nunca, filho, eu pescaria aqui na lagoa Nova Guarapari. Porque essas lagoas tem peixe. Agora, tem que ter paciência. Porque tem muito peixe aqui. Tilape, traíra, beleza? Hoje foi só você estar indo para mostrar para vocês aí. E é o primeiro vídeo que eu faço. Eu vou estar no canal de traíra para mostrar para vocês. É não, filhão? É. Então, é isso aí, pessoal. Deixa o like. Deixa o que se inscrever. A gente vai, mas a gente volta em nome de Jesus. Essa semana que vem vai ter muito vídeo para vocês aí. Beleza? Se Deus quiser abração, eu fico com Deus. Deus abençoa. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.